O Ministério da Educação esclareceu hoje que não há qualquer alteração no calendário escolar e das provas finais do ensino básico obrigatório e acusou o Sindicato Nacional dos Professores de estar a fazer campanha de desinformação. Em conferência de imprensa para reagir à notícia segundo a qual o Sindicato acusa o Governo de ignorar os professores ao alterar o calendário das provas finais do ensino básico obrigatório, o Diretor Nacional da Educação, Adriano Moreno, disse-se que todas as atividades de avaliação final das aprendizagens decorarão de 27 de junho a 15 de julho, de acordo com o calendário escolar. O Ministério da Educação, legítima casa de todos os professores, tendo constatado nova tentativa de desinformação da classe docente, vem humildemente esclarecer o seguinte, todas as atividades de avaliação final das aprendizagens no ensino básico obrigatório decorrerão de 27 de junho a 15 de julho, de acordo com o estipulado no calendário escolar. Adriano Moreno garantiu ainda que o início das férias do pessoal docente desse no dia 18 de julho, conforme previsto, e o ano escolar termina 29 de julho, conforme reza o calendário escolar. O início das férias do pessoal docente dá-se no dia 18 de julho, conforme previsto no calendário. O ano escolar termina a 29 de julho, conforme reza o mesmo calendário. Adriano Moreno sublinhou que os professores precisam de tranquilidade e paz, neste momento crucial do fecho do ano letivo, e salientou que o Ministério da Educação tem trabalhado com os legítimos representantes dos professores, que são os coordenadores da disciplina, os subdiretores pedagógicos, no sentido de maximizar as aprendizagens dos alunos. O Ministério da Educação reitera que os professores precisam de tranquilidade e paz neste momento crucial do fecho do ano letivo. E tem trabalhado com os legítimos representantes dos professores, que são os coordenadores da disciplina, os subdiretores pedagógicos, no sentido de maximizar as aprendizagens dos alunos. O Ministério valoriza o trabalho dos professores, reconhece a competência com que têm exercido as suas funções, e, neste sentido, nós estamos a cumprir rigorosamente aquilo que foi estipulado no calendário escolar. E esperemos que toda a classe docente perceba que a nossa única intenção é que, neste momento, haja paz e tranquilidade no funcionamento do sistema educativo e que todos tenham as condições para fazerem as avaliações das aprendizagens neste clima de tranquilidade. Em conferência de imprensa, na quarta-feira em São Vicente, o representante do SINDEP, Nelson Cardoso, disse que as alterações propõem a realização das provas concilias referente ao oitavo ano entre dia 8 e 14 de julho, quando o calendário inicial prevê o término das atividades letivas a 15 de julho e o início das férias dos docentes a 18 de julho.